A gente saiu de Paris. Onde que a gente está? No chateau de Versailles. Em Versailles, no Castelo. A gente está chegando. A gente está chegando. Vamos lá. Il y là. Il y là. Se o Castelo não parece tão impressionante assim, mas lá dentro é impressionante mesmo. Impressionante. E daqui não parece impressionante. Sim, impressionante. Não. Para um francês está vindo cedo. O Carauta, vamos aprender. É o Luí Treize que construiu. Depois vai ter o Luís XIV, Luís XV e Luís XVI, foram quatro reis. Cada um consumiu um pouco mais, cada vez. Bom, mas no XVI a gente matou um decapitou o rei, acabou a monarquia e começou a república. Tá? Gente, tá bom, então cuidado. Fala que o rei tá aqui ou não? Bate, bate na porta pra ver. Música A CIDADE NO BRASIL Onde tinha as festas? É a Galerie de Glace, a galeria dos espelhos. Está cheio de espelhos em todo lugar e tinha uns bales aqui da monarquia. A CIDADE NO BRASIL 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 É a sala onde o rei jantava, nessa mesa aqui. O mais legal do castelo é o jardim no verão. O jardim no verão. Aí está meio fechado, sai sem flores. Mas mesmo assim, bem impressionante. É a quarta vez que eu venho visitar, sempre achou. Olha bem, olha bem. Bom, depois de visitar o castelo em Versailles, a gente passou onde? Na casa dos cariocas. Aqui, Marcelo e Ingrid, a prima da Carol, que estão morando aqui. Eu gravei com eles um vídeo. Vou botar no link embaixo pra vocês poder ver sobre a vida dos brasileiros em Paris. Tem que ver, tem que ver. Tem que ver, hein? Opa!